Pessoal, acho que deu pra ver como é diferente jogar na grama, não é? Vocês viram que a bola pula muito pouco. Então, o que é legal vocês repararem no torneio? Os jogadores que conseguem bater na bola, né? Usando o molejo do corpo, agachando bem, dobrando bem os joelhos. Geralmente, esses jogadores são melhores sucedidos nas quadras de grama. É muito difícil pra um jogador que joga meio em pé, tem os golpes meio em pé, que funciona numa quadradura, até não saiba, mas é muito difícil a adaptação desses jogadores na grama. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de jogar numa quadra de grama, lembrem desse detalhe, mais agachadinho, joelho dobrado, tem que ter um molejo, né? Que a maioria dos brasileiros tem por natureza. Essa é a dica de hoje. Quadra de grama, torneio de Wimbledon. Um abraço a todos.